Olá, no oferecimento da Karine Lerça Confecções está anual nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Cruzeiro goleia o Flamengo e termina a primeira fase do Brasileirão em primeiro lugar disparado. Atlético joga bem, o goleiro Giovani falha e o time perde no finalzinho do segundo tempo. Realizado a primeira Copa de Vôleibol de Montes Claros por acadêmicos da FUNORTE com parceria com a TV Canal 20. Você vai conferir tudo aqui no nosso momento esportivo. Sexta Copa Minas Gerais de Natação, atleta de Montes Claros dá um show, fatura ouro em todas as modalidades. Ela está no nosso estúdio, nós vamos bater um papo com ela, com Ana Tereza e também com o professor de natação, o Trajano. Também está no nosso estúdio o jogador de tênis, o Montes Claros e Samuel Araújo, que está nos Estados Unidos e está de férias. Vai bater um papo conosco para falar da sua trajetória nos Estados Unidos. Agora é acadêmico de medicina do esporte. Essas e outras notícias agora no nosso momento esportivo. Foi realizado no último final de semana, na Unimotes, a Sexta Copa Minas Gerais de Natação Infantil 2. A garota Ana Tereza, lá da Unimotes, deu um show. Participou de três provas e ganhou as três. Ela e o professor Trajano é o nosso convidado aqui do Momento Esportivo. É bom rever o meu professor Trajano, professor de natação, um dos mais competentes da cidade. Ana Tereza, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo, assim como o professor Trajano. Obrigada. Professor Trajano, prazer em vê-lo. Bom dia. Vamos bater um papo com elas aqui agora para falar. Olha, essa garota promete, viu? Tem ganhado tudo em Montes Claros. Quero saber dela. Ana Tereza, por que se foi fazer natação? Foi receita médica ou por que quer ser atleta mesmo de natação? Eu queria ser atleta desde pequena. Eu via César Cielo nadando e sempre que seguia o exemplo César Cielo. Quero saber do professor Trajano. Esse conhece também. Esse já revelou muitos garotos e garotas por aí. Quem não lembra, Trajano do Sesc, do Motos Esclare Tênis Clube e também da Unimotes. Foi meu professor na universidade. Professor Trajano, promete a garota? Promete, tem potencial. Tem muito potencial. Quais as provas que já disputou nesse final de semana? Eu disputei os 100 metros livre, 50 peito e 100 medley. Trajano, Montes Claros tem revelado vários talentos, principalmente na natação. Sempre revelou talentos, né? Da época do Sabu, lá do Montes Claros Tênis Clube, saudoso Sabu. Hoje tem continuado esse trabalho de revelar talentos? Você que trabalha com a garotada? Tem, sim. De algum tempo, de uns 4 a 5 anos para cá, a natação em Montes Claros tem sido incrementada, tanto pelo advento do curso de educação física na FUNOSTE e na Unimotes, quanto pelo aparecimento, pela implantação de vários projetos de natação na cidade. Um nosso, na Unimotes, e o outro na Praça de Esportes, coordenado pelo professor Marcelo. A reunião desses dois projetos tem facilitado o aparecimento de atletas de natação e mais despontando, fazendo com que essas atletas despontem no cenário mineiro e esperamos, dentro de alguns anos, no cenário nacional também. Eu tô vendo aqui, a galera chama você TT, é isso aí? TT, por que que você falou que é porque realmente você quer ser profissional? Você inspirou no Cielo, mas vai aparecer agora? Você tem quanto tempo que você faz natação? Vai fazer 7 anos agora em outubro. Eu tô vendo aí que tem um monte de medalhas, foi do final de semana ou...? Foi, essas... Pra mostrar pra galera aí, fica à vontade. Essa daqui com o negócio amarelo é desse final de semana, que eu só competi 3 provas porque não tinha a quantidade de meninos pra fazer o revezamento. Aí, por isso que foi só 3. E essa daqui foi a da primeira fase do mês passado, que é 4 porque teve o revezamento que a gente também ganhou. Qual que é a prova que você se considera melhor nadadora? Sem peito. Sem peito? A gente fala que o golfinho, né, que eu acho o nada mais bonito, o estilo mais bonito. Você, é característica sua ou você gosta mesmo de disputar o peito? É... Por quê? É porque Trajano, não sei o que que ele viu, que foi, virou meu estilo. Eu não sei por quê. Por quê, Trajano? Porque o índice técnico dela no peito é melhor que nos outros estilos. Ela nada bem o crawl, o que não é comum pra nadador de peito. Mas a relação dela no lado do peito com o recorde da prova é muito próxima. Ela tá atualmente fazendo pra 1,14, pra 1,13 na penúltima competição. E a gente quer chegar a 1,7, que é o recorde pra categoria dela. Estamos trabalhando em cima disso. E ela pode conseguir. Por isso que ela tá nada no peito. Porque é o que tá mais perto dela conseguir o recorde. Livre e espontânea de pressão, né? Livre e espontânea de pressão. Espontânea, bacana, né? Competição nacional, você já disputou alguma? Não, mas eu pretendo participar. Demorando, você tem quantos anos? 13. Demorou, Trajano, por que ainda não? É, problemas com patrocínio, problemas com... Também na natação, isso é terrível. Sempre, sempre. A gente tava conversando com o Samuel aqui em off, que o grande problema é que a gente consegue patrocínio depois que já ralou muito, já apanhou um bocado. Enquanto tá na fase de desenvolver, de aprender, aí é difícil conseguir patrocínio. Mas tem uma competição a nível nacional programada pra 30 e 31 de agosto em Juiz de Fora. Vai ser a Copa Brasil de Não Federados. E a gente deve tá participando dela, sim. Seus pais te apoiam? Uhum. Lógico, né? Lógico, né? Lógico. Estrela tá ganhando tudo, os pais? Como é que te chamam seus pais? É, Elias e... Lá na beira da piscina. Vai, Tetei. Vai, tu também? O povo também me chama, tem algumas pessoas na natação que me chamam de pré-mirim. Por causa que eu sou, eu era a mais novinha da turma quando eu entrei. Então aí, pegou o apelido também. Tá certo. Depois dessa competição que vocês disputaram no último final de semana, foi a sexta Copa Minas Gerais. Uhum. E qual que é a próxima competição que vocês vão disputar? Dia 28. Dia 28, terceira fase. Terceira fase? Já tem local? Vai ser da Unimontes também. Um sábado, início marcado, aquecimento marcado pras oito horas e a prova começando às oito e meia. Nós estamos vendo aqui uma competição sua. Essa aqui foi no final de semana, na Unimontes? Foi esse no final de semana. Você ganhou. Essa foi qual a prova? Você lembra? Foi os 50 peitos. Não, foi os 100 medle. 100 medle? 100 medle? Não, mas não é das melhores coisas também, não. Você já passou pela sua cabeça de estar disputando competição internacional no exterior? Ou ir morar lá? Antigamente todo mundo ia para os Estados Unidos, né? Eu tenho vontade de ir morar nos Estados Unidos. Inclusive, falando nos Estados Unidos, nós vamos bater um papo daqui a pouco com o jogador de tênis e Samuel Araújo está nos Estados Unidos. Foi para lá jogar tênis e agora já está fazendo faculdade. Ele vai bater um papo com o dia daqui a pouco. Por que você quer ir para os Estados Unidos? Hoje a natação do Brasil é uma das melhores do mundo. Não precisa mais ir para os Estados Unidos. Mas eu não sei. Depois, porque quando eu comecei a fazer natação, eu via a competição assim, por alto. Eu ficava sabendo alguma coisa e me espelhei. Só que aí depois, com o tempo, eu fui buscando mais aprofundar e fui conhecendo mais Michael Phelps, que é considerado o melhor nadador de todos os tempos. Você é medalha de ouro na Olimpíada? É, ele é um bicho. Então, eu me espelho nele e tenho vontade nos Estados Unidos. Quem sabe um dia até conhecer ele. Essas coisas. Eu tenho vontade também de ir nas Olimpíadas de 2016 só para eu me assistir e ver como é que é. Assistir não, amor. Você vai competir. É, se Deus quiser até lá, nós estamos lá. Mas se não der... Tem que assistir para isso, né, Tragéria, garota? Tem potencial. Tem que trabalhar. Você é daquela treta que só faz o que o professor pede e você fala, ô professor, eu quero treinar um pouco mais ou não chega a esse ponto? Não. Quando chega o treino, já está exausta. É, chega no final, já, Trajano, tem dia que ele acaba com a gente e cansa bastante. Tem dia que você chega e não dá conta de nada mais não. Não dá moleza não, né? Dá não. Porque eu peguei a experiência do Trajano, por isso que você quer ir para os Estados Unidos. Chega lá, você vai lembrar. Pô, comecei com o Trajano, hein? Trajano te dá um prêmio, hein? É, então. Eu vejo o Trajano. Ó, não é um sonho impossível, não. Não é impossível, não. Ela tem potencial para ir. Você que revelou vários atletas, vários garotos, qual que é a principal característica da Ana Tereda? Ela consegue ter uma potência muito forte nos primeiros 50 metros e a redução de potência dela nos últimos 50 é muito pequena. Então, ela faz uma prova muito regular o tempo todo. Então, o pessoal até consegue sair junto com ela, mas quando chega na segunda parte da prova, está todo mundo morto e ela está inteira para fazer o resto da prova. E aí, o que normalmente acontece, a distância que ela dá nas outras competidoras, é porque na segunda parte da prova, é como se ela estivesse começando a prova de novo. É uma característica difícil de ser encontrada e é importante para a natação. Ana Tereza, você tem acompanhamento médico? Faz um trabalho de alimentação correto ou não? Agora eu estou fazendo a dieta, né? Porque nas séries eu fiquei um pouco acima do peso, distragiando. Aí eu fui e comecei a fazer a dieta e agora eu estou... Depois que eu fiz a dieta, eu melhorei bastante na natação, porque eu estou comendo mais carboidrato e fibra. Porque antes eu comia pouco e era o pouco que eu comia, eu ia para a natação. Agora eu estou comendo mais certo e agora está melhorando. Tem nutricionista agora? Tem nutricionista agora. É marcado pelos seus pais ou pelo Unimontes? Marcado pelos seus pais. Pai, trocinha. Pai, trocinha. Tá certo. Nós estamos batendo papo com o professor de natação Trajano e a atleta também de natação, Ana Tereza. Nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco a gente vai continuar um papo com eles e nós vamos ver os melhores momentos do torneio de vôleibol realizado por acadêmicos da Fonorte. Já, já a gente volta.